A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 46 a 52 Naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus parou e disse, chamai-o Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja Jesus disse, vai, a tua fé te curou No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho Quem pode ser discípulo de Jesus? Todos são igualmente chamados Da parte dele não há exclusões Você e eu, os primeiros apóstolos e discípulos de Jesus O cego sentado à beira do caminho O drogado de hoje O pobre, o rico O marginalizado, não sei Todas as pessoas Têm dentro de si um chamado A ser discípulos de Jesus O grande modelo do discípulo Neste caminho percorrido por Jesus com os seus apóstolos É aquele que parecia o menos indicado Não fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus E no entanto O texto do evangelho que ouvimos termina dizendo Seguia Jesus pelo caminho Quer dizer, tornou-se discípulo Tenho a certeza que você Da mesma maneira como já aconteceu comigo tantas vezes na vida Nós já tivemos muitas surpresas Ao ver o que Deus faz Para transformar a vida das pessoas Abramos os olhos Para perceber essas maravilhas Que este mesmo Senhor Realiza em torno de nós Palavra de vida eterna Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto